Cadê a Jennifer? Calma aí. Ela é Jennifer. Nunca mais vai tirar essa roupa? Ah, não. Ah, não. E aí, Central? Estamos perdendo ponto, a gente tem que cair na hora de matar muita gente. O objetivo agora é botar o Luiz no diamante. Que vai ser difícil. Tentei fazer isso aí no LOL, perdi a cabeça, mandei ele a merda. Ah, eu não vou nem falar nada. Gente, mas pensa pelo lado bom. Luiz conseguiu pular na hora certa, sem a gente falar nada. Normalmente a gente sempre fala. É que assim, né? Você viu que ele errou o telhado de Factory, né? Às vezes acontece, não tem como ser perfeito. E aí, Luizinho, como estão as namoradinhas? Mas de novo isso? Ah, já começou. É, já começou. Mas não pode. Aquele negócio com aquelas paredes de gelo ainda é boa até? Claro. Lógico. Eu só não achei um kitzinho pro Tite. Kit médico? Eu tenho certeza. Eu tenho 5. Nossa, me arrumou um aí, please. Eu também tô com 5. Nossa, eles roubaram tudo de mim. É por isso que você não tem. Tava aqui nessa janela aqui. É o site onde você tá olhando, atrás da árvore. Aqui a Ney. Naquela casa da cor-de-rosa? É, essa da E-Manage, na cor-de-rosa. Ele tava saindo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar as costas, né? Mas ninguém da gente tem mira, né? Olha. Eu tenho. Não dá essa mira aí, Luizinho. Você é ruim? Eu tenho duas, eu te dou uma. Olha. Ah, é sério que você tá com duas? Mira? Ah, tem um cara aqui na frente. Finalizei, finalizei, finalizei. Tem papo, tem papo. Tem mais uma pessoa que tá lá no fundo. Tem, tem mais gente, tem mais gente. Vamos pelos cantinhos, vamos pelas casas. Opa, tem dois aqui, ó. Tem dois aqui. Ele tem um. Meu Deus, minha arma tá muito torta. Fica no cover. Matei. Boa. Eu tô atrás de ti, Lucas. Tô cuidando. Pegar os itens top person aqui. Nossa, o maluco tava muito bem equipado. O jogo é igual a... Ah, é safe. Matei, matei, matei. Gente, o gás, cuidado com o gás. O gás. Quem tá atirando? Tem um vivo. Tá aí, Lucas, até o lado direito. Ae. Matei. Ô, eu tenho mira 2x. Alguém quer? Ô, eu acho que eu peguei mira 4x pra alguém. Aqui tem. Ó, eu joguei mira 2x no chão. Ah, tá lá, ó. Time, 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 time. O gás, o gás. Mira 4. Como assim, já fechou o gás. Ó, fechou bem onde tava. Vamos aqui com as parelhas. As parelhas são mó boas. Você tá de 4? Tô. Ah... Ah, mano, 2019, mano. Nossa, o outro mais perdido em 2018. Ninguém reparou, foi mal, Luiz. Gente, um cara acabou de passar no morro aqui pra direita. Mó luxo, mano. Ele passou pra ouro. Ah, Luiz, o que você tá fazendo? Pra direita. Ele pegou o morro e foi pra direita. Ah, ele subiu. Tá, tá. Eles tão tudo atrás do morro. Tem dois atrás do morro. Nossa, eu faço. Tô dando um pouco no morro aqui. Luiz, o que você tá fazendo daí, Luiz? Tô pegando um pisão aqui de um cara. Ele tá no... No subidinho ali, no quadril. É, de camperzinho. É, no camper. Ô, tem que tomar cuidado que aqui a porta... Aqui não é safe, velho. Desce, desce, desce. É, a gente tá muito pouco. Aqui não é safe. Ó, tem gente ali embaixo, viu? No pescadeiro ali, ó. Vem cá pra cada um. Pega aí. No pescadeiro ali tem gente, hein? Cuidado, tem gente aí na casa aí, atrás de você, Nenho. Apareceu? No pesqueiro. Ali, na casa. Vamos ruxar, vamos ruxar no pesqueiro. Ruxa no pesqueiro, em dentro da casa. Não, a gente vai ficar... A gente vai ficar visível com o cara dele aqui de trás. Eu sei, então. É só entrar dentro da casa. Ah, tá atirando em mim. Tá atirando neles. Entra na casa, entra na casa, entra na casa. Nossa, vai ser difícil subir aí. Eu matei. Ah! Ai! Vem, entra aí, entra aí quem tá atirando. Meu, aqui é o gás. Au! Pula! Nossa! Ai, todo mundo calhou na porta. Pula, pula, pula. Ó, os caras tão ali à direita. Cês tão vendo? Ai, caramba. Tem um atrás da casa, amor. Matei, matei. Só morreu, só morreu. Tem um cara no airdrop. No airdrop? Tem 155. Demorou. Aqui tá seis. Tem dois, tem dois no airdrop. Passa por essa casa aqui, galera. Ai! Ih, tá demais. Nossa, eu deitei um. Vem, vem pra matar o cara no airdrop. Tem três. Tem três. Ah, eu aceito! Morri. Só vai embora, só. Ah, caí também. Eu não caí também. Ih, caí também, Ninho. Ah! Ah! Foi quase, foi quase, foi quase. Ô, os caras, deu sorte, fechou neles o negócio. Podia ter feito na gente, né? É, mas fechou neles. Tô comendo pizza. Nunca caí errado em conta. Cadê, Miguel? Olha... Pessoal comendo lanche, outro comendo pizza, outro comendo lasanha, gente. Eu tô comendo ar aqui. É, mas pelo menos é um ar de ar condicionado, né? Nossa, é verdade, mano. É verdade, é verduras. Só ouvir verduras, só ouvir verduras. Ai, meu Deus, é um cara aqui comigo. Ai, coelho, por que você que tá caindo tão aí, é mais pra trás, tem que cair, você não assiste os vídeos. Não, mulher? Só sinto. Não é gomelinha, mano. Eu sou gomelinha. Você é? Olha onde você tá, Luiz. Que bom de mim. Ah, não cabe bocaro. Na casinha, na casinha. Nossa, o Luiz morreu já. Ah, Luiz, você é muito burro. Ah, eu caí com três caras pegando arma na minha frente. Que é essa daqui? Essa cá? Só uma. Tardinha, esse putinho. Valeu. Onde tá, amor? Na casinha pequena, hein, Nia? Tem dois lá. Ah, tem do lado aqui também, né? Ai, pera. Mata do lado, mata do lado. Meu, corre pra trás, corre aqui pra trás, corre pra trás, corre pra trás. Ele tá aqui em cima, né? Pra gente trocar tiro todo mundo junto. Eu tô aqui, tô com a caminha. Aqui, 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 aqui. Mata, 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 mata. Deitei. Deitei também. Nossa, vai acabar a minha falta. Ah, atrás, atrás. Ah, me derrubou. Levanta, 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 levanta. O meu morreu. Tá vindo um jeito, tá vindo um jeito. Atrás, vem, ó. Como morreu? Como vocês dois caíram? O cara tá nas costas. Meu Deus. Meu Deus. Foi o mesmo que me matou. GG Luiz, né? Opa. Nossa. Nossa. Eu já fiquei em choque. Não perde ponto, não perde ponto. Eu já fiquei em choque achando que eu ia perder os pontos. Meu, vai sair, vai dar merda isso aqui. Nossa, tá bem do lado do Nenho. Tá vindo todo o mesmo lugar, gente. Meu paraqueta desencoscado dele aqui morreu e ele. Cuidado, cuidado, cuidado. Nenha, esquerda. Ah, tem respeito. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Nenha, atrás de você. Boa. Nossa, roubaram minha aqui. Você não tem arma, não? Não. Tem que estar panelada nos caras. Vocês estão vivos, né? Eu tô. Tem alguém aqui em cima? Eles estão na casa amarela da frente. Casa amarela da frente. Um cara atrás. No relógio, no relógio. Achei uma doze. Aqui, 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 ó. Vai vir aqui, ó. Aqui, todo mundo foco em mim, gente. Eu achei um absurdo. Matou? Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Cai. Vai, vai, vai. Mata ele. O cara tá sozinho. Levanta, 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 levanta. Oi. Ah, meu Deus, não. Tá vindo mais um. Tá vindo mais um. Tá vindo mais um. Cadê o Luiz? Ali. Ah, ele tá do lado, tá do lado, tá do lado. Ele tá na coluna, na coluna direita aí. Bem na subida da escada. Aí, ela tá bem. Na esquerda, 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 aí. Nossa, derrima na cabeça. Levanta o Luiz. Levanta o Luiz. Cadê o outro? Estava dentro da casa, eu achei. Acho que era ele. O que tava lá com as lá atrás. Ô, Petena, você tá falecida. Ah, achei que você ia ruxar o cara também. Tem um dentro da casa também. Ferrou. Nossa, ferrou. Que tava aí embaixo, ele saiu correndo também. Ah, Luiz, na sua frente. Vem, Luiz, vem, Luiz. Matei, matei. Qual? De cima ou de baixo? Tem um dentro da casa. O de baixo, o de baixo. O de cima tá lá, tá lá ainda. Tô mirando nele. De cima tá na direita. Ai, meu Deus. Ah, tinha alguém atrás, velho. Tem outro atrás, tem outro atrás. Tá mirando em mim, matou eu. Levei um comigo, tá, God? Nós. Eita. Que isso? Fui de beijo. Fui de beijo. Fui de beijo. Fui de beijo. Ah, mano, qual é? Odei ser a última, tio. Vai, Jane Angel. Vai, Jane Angel. Jail. Quase. Ó, que merda. Tô perdendo. A comida tá muito boa? Oi? A comida tá muito boa? Tá mais delícia. O que que é de comida? O que que é de comida? Foi de peixe. Salada. Ih, cadê a parte muito boa? Salada. Tá, me dá fude aqui. Nossa, tem um negócio aqui na minha cidade que é um pote de salada, mano. É mó bom, mal fácil. Nossa, uma coisa que eu nunca imaginei que Luizinha ia falar. Couve. Nossa, eu mó gosto de saladinha. Nossa, uma saladinha mó bom. Azeitinho, mal, limãozinho. Tá saudável pro Egg. Tem um cara aqui nessa casa. Ah, ele tá aqui comigo! Ah! Mano, por que que eu nunca acho arma nisso? Caiu. Socorro! Ele caiu? Morreu. Não, não é pra matar não. Por quê? Porque eu vou fazer os caras filhos lá debaixo. É, mas dá pra pegar a arma dele. Aqui. Nossa. Eu botei a arma errada. Eu acho que ele tá dentro da casa. Qual delas? Dessa. Dessa aqui. Tá, tá, tá mesmo, tá mesmo. Nossa, ele faz a limpa tudo sozinho. Eu tô aqui luteando quietinho. Tá viva ainda. Olha aqui, ó. Gente, é bom. Matar os caras é muito mais legal do que ficar pegando ele. É, só que às vezes a gente morre, né? Não, mas aí agora não estamos perdendo ponto. A gente, mas vai fechar. Eu acho que vai fechar bem aqui mesmo, viu? Então é só a gente dominar a área e... Que aí no bombeiro? Acabar com tudo. Subindo, só subindo, né? Eu não tenho visão dele. Tem um em cima da casa. Tem um terceiro andar. O meu morreu. Acho que ele pulou. Segundo andar. Tá no terceiro agora. Segundo e terceiro. Tá no terceiro. Derrubei. Teu muito lagado, meu Deus. Cadê o outro? Tá embaixo, no térreo, no térreo. Não, tá no meio. Tá, eu tô vendo ele. E tem um em cima. Ele tá atacando granada, ele tá atacando granada. Tem um em baixo, tem um em cima. Ah, meu Deus. Leva ele, Lucas. Me deixa ficar vindo esse negócio. Onde está? O outro. Meu Deus, a Jenny caiu. O que você passou aí, Lucas? Sei lá. Matei, matei. Matei o terceiro. Tava atrás, velho. Olha que onde ele estava, Lucas. Gente, cadê o outro? Cadê a Jenny? Quem está? A Jenny. A Jennifer caiu. Poxa. O cara tava por aí, Nenho. É, tá aqui mesmo. É, tá aí mesmo. Meu, caiu. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Eu caí em lugar alto. Ah, eu morri junto. Eu tava com pouca vida. Agora eu quero ouvir. Onde está o cara, amor? Em cima da casa. Não, andar de cima. Eu subo lá? Vai descer, ó. Não. Ok, ok, ok. Ele tá com uma parede de gelo. Me levanta, me levanta, porque tem parede de gelo lá. Ele tá andando, ele tá andando. Tá. Vou levantar o Luiz, vou levantar o Luiz. Tá bom, vai lá. Tem granada? Ih, acho que ele pulou, hein. Ele tá descendo. Alguém tem granada? Não. Ali, saiu, saiu fora, saiu fora. Marquei. Subiu, subiu, subiu. Subiu na casa. Do lado. Tá bom, fica olhando, fica olhando. Eu subo. Tá descendo. Tá descendo. Tá descendo. Segundo andar. Eu vou mirar embaixo. Cadê? Atrás da cama aqui. Que isso, velho? Ah, mordinho novo. Nossa senhora. Mano, você viu isso? Meu filho nenhum caiu. Ele tá atrás da cama, atrás da cama. Tá em cima. Aí, ó. Atrás da cama, atrás da cama. Nossa, velho. Um cara só vai soldar todo mundo. Vai matar todo mundo. Ai, Luiz. Ah, ele deu headshot. Caraca. Merece um like o cara. Solou todo mundo. Ó, ó. Profissionalismo. Profissionalismo aqui no bolete. Vai ficar de olho pra não ver ninguém. Cadê eles, Luiz? Meu Deus, tem três. Tem três. Tem três. Tem três. Acerta. Vai de vez. Uuuuh. Vai de vez. E outro aqui. Matheus. Uuuuh. Menos um. Menos um. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele que eu quero mexerinho. Vai. Vai, Luca. Vai, Luca. Liga o outro. Ele tá boteando o amiguinho dele. Vai de vez. Não foi dessa vez. Até a próxima. Ó, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tu passou por cima dele e não matou, Lucas? Não. Não matou. Agora morreu. Morreu, morreu, morreu. Ali, 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 a busca, a busca atrás, não, não dá direito, não dá direito, acho que é melhor Um foi, um foi de vez Não quebra meu carro, mata o cara aqui Vai lá, Felipe, sai Matei GG Boa, 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 vem, Luiz Faltam três ainda, vem, Luiz Outro carro, outro carro, outro carro Cuidado com o carro, Dinho Dá pipoco nele, eu tô dando pipoco nele Cadê ele? Tá dentro do negócio lá Ai, meu Deus, ele vai me matar Ah, tô vendo Vem aqui, Luiz, vem aqui, Luiz Amor, tem uns caras dentro do negócio lá Eu vi, mas não dá pra matar dentro do negócio Sobe logo, Luiz Você não pode ficar mexendo no carro, para o carro Ô, merda, Jennifer, entra no carro, Jennifer Vem pra trás, vem pra trás, entra no carro, Jennifer Entra no carro, Jennifer Aí, matei os dois Boa, Jennifer, entra no carro, entra no carro Nossa, tá fazendo mais que vocês dentro do carro Boa, Jennifer, boa, Jennifer Você não tá mandando uma dessas Ô, dá pra rodar kit aqui dentro, viu Dá o quê? Roda, rodar kit Dá pra rodar kit? Dá, cadê o resto da galera? Tá de carro Não, mas tem nove ainda, pô Ai Olha, outro carro Eu não enrolei de carro também Outro carro, é outro carro Ô, vou travar esse maluco no carro aqui, ó Vou bater atrás dele e a gente sai da porrada nele Vamos ficar brincando de zigue-zague aqui, então Cadê o cara do outro carro? Sei lá Pensa, eu tô vendo um aqui na verdade, eles devem estar naquele carro preto, né? Tem que achar aquele carro preto Pô, vamos pular aqui e a gente mata todo mundo? Ó, que aqui eles não atropelam a gente Fica no safe Vem aqui, vem pra cá, vem pra cá Entra aí na barrigada Aqui só que é safe, hein? Aí, morre, morre Time Tá atirando Ah, mas tem alguém atirando em mim Outro coisa de beijo GG GG, não falta um Aqui fora, aqui fora Aqui fora Aê Boa É, mano, Zé Carrinho Nossa, finalmente Zé Carrinho Muito obrigada aos convidados Coelha, Luiz Muito obrigado, Coelha, Luiz Gente, o canal deles tá na descrição Divide a pizza e tá tudo certo É verdade, é verdura A gente vai marcar o rolê Guardar um pedaço aqui pra quando vocês verem Quem não é inscrito no canal, se inscreva Não esquece de deixar o like Um beijo a todos Valeu, galera O que que eles tão falando? Ele tá doente